Olá, boa noite, 9 de julho, terça-feira e a partir de agora eu convido você a ficar com a gente e acompanhar todos os fatos e notícias que marcaram a região do Agreste durante o dia de hoje. Lembrando aí que estamos sendo transmitidos pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Acompanhe agora os destaques de hoje. Vendas clandestinas de iPhone. Operação cumpre mandados na capital. Hospital Daniel Uli promove mudanças nos horários de visitas. Ministério da Educação divulga resultado do FIES nesta terça-feira. E crateras vem causando transtornos aos motoristas em Arapiraca. E gasolina continua alta nos postos de Arapiraca. Acompanhe agora no Ops Notícias. E acompanhe com a gente pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Participe você também, deixe sua mensagem, seu comentário e também a sua sugestão de pauta para a nossa equipe de reportagem. Para combater uma organização criminosa especializada na venda clandestina de aparelhos iPhone, a operação intitulada Fruto Proibido, comandada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e aos crimes contra a ordem tributária, econômica e conexos do Ministério Público Estadual de Alagoas. Foi às ruas no cumprimento de 18 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão em Alagoas e mais dois estados, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. Na medida cautelar de busca e apreensão, foram colhidas provas documentais que serão levadas para análise pericial. Tal análise, após ser concluída, será encaminhada à Justiça. De acordo com as investigações que começaram há cerca de um ano, esse grupo se dividia em tarefas de aquisição irregular dos aparelhos. Vendas por meio de redes sociais, Instagram, sem a devida autorização da fornecedora. Armazenamento também clandestino dos celulares, venda desses equipamentos sem nota fiscal e liberação ilícita de mercadoria. Quando esta era apreendida e lavagem do dinheiro oriundo desse comércio criminoso, numa das atividades aí ilegais do bando, uma carga de mais de 500 aparelhos foi trazida para Maceió em maio de 2018 com notas fiscais relativas a outros tipos de produto. A maioria, acessórios para telefones. Todo o material chegou em voo doméstico e ao desembarcar em Alagoas, foi recolhido pelos fiscais responsáveis. Então, vamos ficar aí ainda acompanhando amanhã. Trazemos aí para você, trazemos mais detalhes sobre essa operação que aconteceu durante todo o dia de hoje. E mudança nos horários para visitas de familiares aos pacientes no Hospital Daniel Uli, em Arapiraca. Após aí algumas mudanças, está passando por modificações. Entre elas, aí a unidade hospitalar oferece três horários para visitas de familiares aos pacientes. Em uma entrevista, em um programa de rádio, a enfermeira Andréia de Lima, que é coordenadora aí da enfermagem do setor de emergência do hospital, para ela aí ela falou na entrevista que a iniciativa é uma forma de humanizar a passagem dos pacientes pela internação. Agora serão três horários, horários aí das 11h ao meio-dia, das 15h às 16h e também das 19h30 às 20h30. O hospital, ele mudou a porta de entrada e o fluxo de entrada e saída viabiliza aí um melhor acesso e foi também necessário aí o hospital se adaptar a essa estrutura. Também os funcionários, a alimentação, mas sempre visando aí a melhoria e pensando nas pessoas que moram nas regiões mais distantes, que antes não conseguiam aí voltar para casa. Os novos horários, eles permitem aí essa liberdade aos acompanhantes, disse aí em relação, a coordenadora falou também em relação ao novo setor para queimados, que ele pretende aí avaliar, é toda essa estrutura, esse ambiente e também é uma forma, mais uma vez, de humanizar e acolher esses usuários. Então, mais uma vez, parabéns aí a toda a equipe que coordena, que aí produz, que está aí nos bastidores, na coordenação aí do hospital de emergência do Agreste. E olha só, crateras em rodovia preocupam aí motoristas na L220. Nossa equipe de reportagens teve, mais uma vez, no local acompanha. A L220, duplicação da Avenida José Alexandre. Desde que foi construída com a infraestrutura precária, a gente percebe falta de passarela para pedestres, sinalização também de condições ruins, falta de iluminação pública e entre outras coisas. E a população vem reclamando ao longo desses 4 ou 5 anos. E agora, é isso aqui, olha, essa grande quantidade de buracos, num trecho que compreende o 3º Batalhão de Polícia até a Avenida C.S. Cunha. E a dificuldade, principalmente para quem é de outras regiões, são visíveis a cada instante um susto. Uma pessoa cai em um desses buracos e na tentativa de sair da situação, o risco de um acidente é constante. E você vai conferir agora com exclusividade, com imagens da TV Ops, do que está acontecendo neste trecho da duplicação. Repare o carro branco e outro carro. Em seguida, um caminhão carregado. O motorista tem dificuldades de controlar o caminhão. A manobra para driblar os buracos fica cada vez mais difícil para quem não conhece a rodovia. Os motoristas até se arriscam para desviar dos buracos, invadindo a pista lateral. E aí o risco de acidentes é cada vez mais provável. E aí você reparou no balé que os carros têm que fazer para desviar desses buracos? Imagine, senhoras e senhores, essa situação à noite, em um trecho de rodovia que não tem o mínimo de iluminação, potencializado por esses buracos. O risco de quem passa por aqui é muito grande. E é preciso que os condutores venham com o mínimo de velocidade para tentar desviar dos buracos e não acontecer uma colisão lateral. Porque é muito fácil de perceber que quando o motorista se aproxima do buraco, na tentativa de se livrar, joga o carro para a pista lateral, para a direita ou para a esquerda. E isso à noite, com certeza, fica muito mais perigoso. E cabe aos jogos competentes, ao DR, tomar as providências para que esses buracos sejam reparados o quanto antes e que mais acidentes possam ser evitados aqui no trecho duplicado da AL-220, na cidade de Arapiraca. Com imagens de José da Silva, aqui da duplicação da AL-220, na Avenida José Alexandre, reportagem Walter Gomes. E o Ministério da Educação, o MEC, divulgou o resultado do Fundo de Funcionamento Estudantil FIES, a Juro Zero, e também do FIES, que nessa edição serão aí ofertados mais de 46 mil vagas, todas a Juro Zero. O resultado está disponível na internet, na página do programa e na página também das instituições de ensino superior. Participante aí dos estudantes selecionados, eles devem comparecer à instituição de ensino para validar as informações prestadas na hora da inscrição. Então, a partir desta terça-feira, a partir de hoje, já os selecionados na modalidade FIES devem complementar aí as inscrições no período de 10 a 12 de julho. Quem não foi selecionado aí na modalidade FIES Juro Zero, pode ainda participar da lista de espera entre os dias 15 de julho até 23 de agosto. Não há lista de espera para o FIES e para o pré-aprovação do financiamento na modalidade do FIES. É de responsabilidade aí exclusiva dos agentes financeiros, operadores de crédito que tenham aí relação jurídica estabelecida com as instituições de ensino participante. O FIES, ele concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. Pode também concorrer aí quem fez uma das edições aí do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com a média igual ou superior a 450 pontos. E obtidos aí a nota maior que zero na redação. Então, a partir de hoje, aqueles que aderiram, fizeram aí a inscrição no FIES, já pode consultar também na lista, na página da internet do FIES, no MEC, ou então da instituição a qual você solicitou aí o financiamento. E vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta já já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Pessoal, tenho vindo constantemente aqui em Arapiraca. Certo? E aqui nesse estúdio aqui da TV Ops. Tá certo? Então, vamos assistir esse programa da TV Ops. Tá certo? Eu venho pra cá. Agora estou assistindo esse programa da TV Ops. Vou continuar assistindo e quero que vocês assistam também. Vamos dar audiência pra cá. Aqui é o local pra vocês virem assistir. Tá certo? Então, como eu estou vindo a Arapiraca sempre, vindo pra cá, assistindo o programa da Ops, agora eu convido vocês também a assistir todos os programas que tem a Ops pra passar. Tá certo? Grande abraço a vocês aí. Vamos junto. Na Ops. Ops. Olha, Ops. Ops. Ops são Ops. Ficou legal, hein? Ops são Ops. Vamos lá. Estamos de volta pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. As informações são de que a gasolina em Alagoas está baixando e ficando mais leve para o bolso do alagoano. Só que na prática, segundo os consumidores, essa redução não está chegando aos postos em Arapiraca, um desafio para os motoristas que dependem do transporte para trabalhar. Na cidade, o produto está chegando a custar praticamente R$ 5,00 em alguns postos. Na capital do estado, a gasolina comum chega a custar menos de R$ 4,00 o litro. Já em Arapiraca, o valor revolta o consumidor, que não para de reclamar. Para comprovar a redução, a Petrobras anunciou no início da semana a redução nos preços da gasolina e do diesel. Em suas refinarias, o preço médio da gasolina vai cair 4,4%, enquanto o valor médio do diesel vai recuar 3,8%. A informação consta no site da empresa e detalha preços praticados nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro. Para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500, com a baixa nos preços, preço médio do diesel passará pouco mais de R$ 12,00 por litro. E no programa Cidade em Foco, o apresentador Nick Maroni recebeu nos estúdios a coordenadora de saúde DST AIDS Hepatite Virais, Daniela Vieira França, para falar sobre o Júlio Amarelo. Vamos conferir. E olha, o desconhecimento, vamos trazer agora informações sobre o Júlio Amarelo, né? Desconhecimento que é o principal desafio a ser combatido pelos organismos de saúde. Para se ter uma ideia, o Ministério da Saúde estima que existam quase 2 milhões de brasileiros portadores de hepatite virais, sendo 1,7 milhão portadores do vírus da hepatite C e 756 mil portadores do vírus da hepatite B. Só em 2017, o Brasil registrou mais de 40 mil novos casos de hepatites virais. E atenção, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1,7 milhão de pessoas, melhor, de mortes no mundo, foram provocadas por complicações das diferentes hepatites. A maioria causada por cirrose ou câncer de fígado oriundos da doença. Então, o Júlio Amarelo veio justamente para alertar, conscientizar. E é por isso que nós trouxemos aqui para os estúdios do Cidade em Foco a coordenadora municipal, Daniela França, não é isso? Para falar, Daniela França, Vieira França, ela que é coordenadora municipal de IST-HIV e hepatites virais, que vai falar sobre esse trabalho principalmente de conscientização. Realmente o número é assustador, Daniela. Então, muitas mortes, infelizmente, são provocadas devido a essas doenças e muitas pessoas não sabem. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nós estamos no Júlio Amarelo, que é o mês de intensificação, de combate e controle das hepatites virais. É como você falou, muitas pessoas têm o vírus da hepatite e não sabem. Porque a doença, muitas vezes, ela é assintomática. Então, é necessário a prevenção. E a prevenção é o quê? Fazer a testagem rápida. Que hoje, o teste rápido, ele dura cerca de 30 minutos. Só é, ela é digital. O que quer dizer isso? É um furinho no dedo que já com 30 minutos você tem o resultado do exame. E normalmente, quando ela vem apresentar algum sintoma, realmente já é, já está bem avançado. Ou, mesmo assim, em estado avançado, que venha comprometer, inclusive, algum órgão, ela não apresenta nenhum sintoma. Exatamente, porque a hepatite é a inflamação no fígado. E a grande maioria, como eu falo anteriormente, das pessoas, não sentem nada. Não apresentam nenhum sintoma. Então, a gente trabalha com a prevenção. Então, a Secretaria de Saúde Municipal de Arapiraca, preocupada com esses dados, a gente está intensificando, nesse mês, as ações do controle das hepatites virais. E a população pode fazer o teste em qualquer unidade básica de saúde? Sim. A gente iniciou as nossas ações intensificação no dia 4, agora, do mês de julho. A gente está percorrendo várias empresas em Arapiraca, realizando a testagem rápida, além das unidades de saúde, estão fazendo salas de espera, orientando a população à importância da prevenção com a testagem rápida. Quais são as consequências que uma hepatite pode provocar em um ser humano? Ela pode levar, muitas vezes, como você falou, a um câncer no fígado, a cirrose hepática, e entre outras doenças. Exatamente. Então, é muito importante que a população procure as unidades de saúde para fazer a testagem. A gente, aqui em Arapiraca, já descentralizou esse teste rápido para hepatite B e C em 22 unidades de saúde, além de ter, também, no centro de testagem e aconselhamento. A gente funciona de segunda a sexta. Além disso, a gente está fazendo essas ações extramuros, que eu vou falar aqui o nosso cronograma. Fique à vontade. Dia 4, a gente já esteve na empresa ADA, realizando testagem. Dia 17, nós vamos estar na empresa Eleva, no período matutino. Dia 22, vamos estar na rodoviária. É muito importante que a gente vai pegar a população que está indo para outros municípios também, ou chegando em Arapiraca. Dia 23, no posto Rodocenter. Dia 24, estaremos na Universidade Federal de Alagoas. É muito importante também, porque os profissionais de saúde que lidam com material perfurocortante, eles precisam também se proteger. É por isso que é tão importante hoje o profissional de saúde usar o EPI. Vamos estar lá pela manhã e tarde, na Universidade Federal. Dia 25, estaremos no ecoposto. Dia 26, no bosque das Arapiracas, ali no posto de combustível. Qual o principal meio de transmissão da hepatite? É a questão do não uso do preservativo, já que as hepatites virais também é uma infecção sexualmente transmissível. Aquelas pessoas que realizaram transfusão de sangue antes de 1993, porque antigamente não existiam os hemocentros. Então, é muito importante fazer a testagem. E pessoas que lidam com materiais perfurocortantes, incluindo os profissionais de saúde, manicure, pedicure, e qualquer pessoa que entre em contato com o sangue, né, e aconteceu algum acidente, tem que fazer o teste rápido. Ok, muito obrigado pelas informações. São informações valiosas. Afinal de contas, a prevenção é o melhor remédio e a forma mais eficiente de combater qualquer tipo de doença. Exatamente. Eu que agradeço em nome da Secretaria Municipal de Saúde Arapiraca. E o Ops Notícias de hoje vai ficando por aqui. Se não deu tempo a assistir as nossas entrevistas, assim que terminar, você vai nas nossas redes sociais e coloca a TV Ops e assiste tudo novamente. Lembrando do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, a todos uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri